Fala galera, eu sou o Koja e quero responder uma pergunta que me fizeram na live, porque o WoW hoje em dia não tem tantos jogadores como antigamente aqui no Koja Gamer. Fala seus lindos, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que encontre todos muito bem. Aqui do lado deve estar passando alguma gameplay de World of Warcraft, vocês devem curtir aí. E é uma resposta rápida, pra quem não sabe eu faço live streams de terça a sábado, a partir das 6 horas da tarde lá na twitch.tv.com e eu ando tirando muitas dúvidas, muitas pessoas aparecem lá. E uma pergunta que surgiu ontem é, poxa, por que não tem tantos jogadores no World of Warcraft? O que acontece? Por que o World of Warcraft está decaindo no seu número de jogadores há tantos anos? E quero deixar claro que primeiro isso é uma opinião minha, você não precisa concordar, você não precisa discordar, você pode dar o seu complemento aqui embaixo nos comentários, desde que seja de uma forma educada, entendendo aquilo que eu estou falando. Então, se você quer fazer um comentário pertinente sobre isso que eu estou falando e você está fazendo qualquer outra coisa ao mesmo tempo, dá um pause, escuta esse vídeo, presta um pouco mais de atenção, você pode assistir ele em x2, em duas velocidades, o qual vai fazer com que o vídeo seja mais rápido, mas eu não vou mais enrolar e também não pretendo fazer um vídeo muito grande. Particularmente, eu acredito que o World of Warcraft hoje em dia não tem um grande número de jogadores por N fatores, Eu não vou entrar especificamente sobre gameplay, sobre a administração da Activision, sobre a forma que eles tratam os seus jogadores ou qualquer outra coisa nesse sentido. A minha ideia é realmente dar alguns pontos que eu acredito que do porquê o World of Warcraft já não é tão populoso quanto já foi. Eu acredito que quando o World of Warcraft foi lançado, em 2004, você não tinha tantos MMOs, tantos jogos, Massive Multiplayer Online, bons como o World of Warcraft no quesito de gráfico, não estou dizendo nem na gameplay e na jogabilidade. O World of Warcraft não era um jogo difícil, ele era um jogo que não se tinha informação sobre isso. Então, na época, o que você tinha de jogos? Você tinha Tibia, que já existia, você tinha Ultimo Online e você tinha alguns outros jogos. Então, em 2004, o World of Warcraft ser lançado com os jogos que ele tem, com a gameplay que ele tem, foi algo muito inovador. Tanto isso é verdade, que o World of Warcraft entrou para o museu da tecnologia, para o museu do videogame. Ele é um dos poucos jogos, se não for um dos únicos jogos, que entrou nesse museu pela importância. E desde que o World of Warcraft foi criado, ele acabou gerando tendência. Todos os outros grandes MMOs que vieram depois do World of Warcraft se inspiraram ou se basearam em alguma coisa. E você tem, de 2004 até 2010, poucos MMOs que têm gráficos e jogabilidade que tinha o World of Warcraft. Algumas pessoas talvez falam, ah, tinha Lineage, Lineage 2, tinha Ragnarok. Tinha, mas eles não foram, embora eles fossem jogos muito bons, eles não eram jogos que entretinham ou tinham algo a mais que faziam com que as pessoas jogassem o World of Warcraft. E aí a gente vem para 2010, que acho que é o ponto que tem uma grande divisão de águas. Entre 2008, 2008 é lançado o Wrath of the Elite King e é quando tem o declínio de jogadores. Burning Crusade e o lançamento de Elite King, você tem um maior pico de jogadores, entre 12 e 14 milhões. Agora eu não lembro exatamente os números, mas são números monstruosos. E aí você, jogadores ativos, tá? E aí você tem, depois de 2010, um declínio. E aí você tem altos e baixos, mas o WoW nunca mais chegou a ter 10, 12 milhões de jogadores. Mas por que que isso aconteceu? É porque o jogo ficou ruim? É porque o jogo é uma bosta? É porque os gráficos são obsoletos? Não, a partir de 2010 você tem o que a indústria aprendeu, o que deu certo. Então, deu certo fazer MMO. Todo mundo começou a soltar MMO. Então aí você tem uma enxurrada de jogos e jogos bons. Aí você começa a ter, né, de 2010 em diante, você começa a ter Elder Scrolls Online, Guild Wars, Guild Wars 2, Final Fantasy, né? Alguns mais recentes. Você tem MMOs chegando agora, como o New World. Você tem Blue Protocol, que tá pra chegar também. Você tem outros MMOs, Fantasy Star, Online. E você tem um MMO, eu esqueci o nome, ontem eu procurei na live o nome desse MMO. Eu acabei esquecendo também, que eu até trouxe aqui no canal. É um MMO russo, Free to Play. Ele é muito divertido, que você... Skyforge é o nome desse MMO. Você tem Destiny, você tem Destiny 2, você tem Warframe. Você tem vários jogos, hoje em dia, que eles têm essa pegada MMO, ou próximo do MMO, que faz com que as pessoas migrem pra outros jogos. Seja por causa de qualidade gráfica, seja pro gameplay, seja pra uma série de coisas. Você teve até um Gage Impact, que muita gente achou que ele era um MMORPG, e que muitas pessoas que jogavam MMO migraram para o Gage Impact e continuam jogando Gage Impact. Você tem jogos de mundo aberto, e essa era a maior premissa do World of Warcraft e de MMOs, que você tem em jogos agora offline. Então você tem GTA, que é um dos primeiros jogos de mundo aberto. Você tem Red Dead Redemption, você tem Zelda Breath of the Wild. Você tem uma porrada, você tem The Witcher, Cyberpunk 2077. Então você tem uma porrada de jogos que trazem a sensação, a sensação ou a ideia do MMO pra algo, vou chamar de mais casual. Eu não diria mais casual, porque pra você fechar um The Witcher legal, você tem quase 100 horas. Não de jogos canobais, mas te dá aquela sensação, sem você ficar dependendo de outras pessoas ou de progressão. Além disso, a gente também tem os jogadores de 2004. Se você for colocar hoje, 2000, vamos colocar 2024, você tem as pessoas envelhecendo aí 20 anos. Então quem tinha 10 anos na época, hoje em 2024 vai ter 30. Quem tinha 15, 35. Quem já tinha 20, tá com 40. Eu mesmo tô com mais de 40, eu não comecei a jogar World of Warcraft em 2004. Mas eu comecei a jogar outros MMOs, né? Eu comecei com o último online, efetivamente, jogando. Então você tem um crescimento desse público. E quando a gente cresce, fica mais velho, a gente tem uma série de responsabilidades que a gente tem que optar. E ser responsável é você fazer opções responsáveis por aquilo. Então, vamos pegar uma dessas pessoas quaisquer, que ao longo desses 20 anos, teve filho. Então, não é que o cara abandonou o World of Warcraft, mas ele acabou indo pra algum outro jogo, ou migrando pra algum outro jogo. Porque é um jogo que ele pode pausar, ele pode parar, ele pode dar atenção pra criança que ele teve, ele pode dar atenção pra esposa, ele pode dar atenção pro cachorro. Não sei, a vida das pessoas modificou, as pessoas ganharam mais responsabilidades. E hoje em dia você tem, para o World of Warcraft, um jogo de 20 anos, você tem um grande público que ainda é fã e joga o World of Warcraft. Então, eu acho que o grande ponto dessa pergunta é responder a pergunta com uma outra pergunta. Quantos MMOs e RPGs hoje em dia tem ainda o público que o World of Warcraft tem nesse baixo público que ele tem? Então, em outras palavras, hoje o World of Warcraft estima-se que ele deve ter uns 4 milhões de jogadores. Quais são os outros MMOs e RPGs que tem esse público? E se você descobrir outros, porque eu não tenho acesso aos números, a gente tem a divulgação de contas criadas, mas a gente não tem mais acesso aos números de jogadores. O Final Fantasy chegou, bateu mais de 14 milhões de contas criadas há um ano ou dois anos atrás. Mas a gente não sabe o número efetivo de jogadores. Então, quando você descobre que outros jogos, por exemplo, é um exemplo, eu não tenho os dados, não tenho os números. Então, eu acho que o World of Warcraft tem 4 milhões. O Final Fantasy tem mais 4. O Elder Scrolls Online tem 2. Guild Wars tem 2. Então, se você pegar esses números, 4, mais 4, mais 3, mais 2, mais 2, olha o público aí de 10, 15 anos atrás do World of Warcraft dividido. Os interesses mudaram, a gameplay mudou. Isso também atrai ou espanta jogadores. Então, o cara jogava na maneira Target, o World of Warcraft. Conheceu o Elder Scrolls Online e gostou desse semi-action que tem no Elder Scrolls Online e o cara abandonou por causa da gameplay. Então, tem vários fatores que fazem com que o público do World of Warcraft hoje não seja um público tão grande quanto era na Era Vindora. Mas pra hoje, pra atual concorrência que tem no World of Warcraft, ele se torna um público grande. Então, eu acho que a gente sempre, quando tem que ver qualquer coisa e a gente vai falar de números e vai falar da qualidade de jogo, a gente tem que ver isso. Quantas pessoas estão atingindo, por que estão atingindo e por que isso se torna importante. Então, agora efetivamente respondendo a pergunta, eu não acredito que o World of Warcraft perdeu o número de jogadores. Eu acho que as pessoas migraram mesmo pra outros jogos, pra outras coisas que as divertem. E para o mundo que a gente vive hoje, 2021, o World of Warcraft tem um número significativo de jogadores e é um número importante dentro do MMO, como um todo RPG. E aí eu quero saber, de fato, a sua opinião. O que você achou disso que eu falei? Você concorda comigo ou não concorda? Você curtiu ou não curtiu? Deixa um comentário aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião. Então, vamos discutir de maneira educada, sem xingar o amiguinho. Se o amiguinho aqui vier e falar que ele prefere Elder Scrolls Online, o jogo é muito melhor, porque isso, isso, aquilo... Legal! Continue jogando o seu Elder Scrolls Online. É importante para que tenham outros jogos, pra que nunca um jogo seja o rei e ele se acomode, ele sempre possa melhorar os seus serviços. Então, deixa um comentário aqui embaixo, quero saber a sua opinião. Ela é importante, me ajuda a dar engajamento no canal, a gente se conhece, conversa e tem uma discussão saudável. Não esquece também que eu faço live stream. As lives acontecem de terça a sábado, a partir das 6 horas da tarde, lá na twitch.tv barra cojagamer. Ao sábado tem sorteio. Quem ganha pode escolher o prêmio, dentre eles 30 dias de Exit Lag, que é o melhor ping buster no mercado. Você pode utilizar por 3 dias de graça pra testar e graçar uma parceria que eu fiz com a empresa. Se você utilizar o código COJA, você tem 20% de desconto. Você pode utilizar esse código quantas vezes você quiser. Aqui embaixo também tem o botão Membro. Clica no botão, veja os benefícios. Pense em me auxiliar, continuar trazendo não só isso, mas todo o conteúdo que eu faço aqui no YouTube e na Twitch. Mais tarde sai o vlog. Eu vou ficando por aqui. Um beijo! E até o próximo vídeo!